Música Nós do Nanai Muro Alto estamos localizados na região de Porto de Galinhas. É uma região próxima de Recife, a 54 quilômetros do aeroporto internacional. É uma região muito rica, com praias belíssimas como Muro Alto, Maracaípe, a própria Porto de Galinhas, onde tem as piscinas naturais. São tão famosos aqui no Brasil e fora, mas não são só as praias. É uma região também rica em história, desde a época aqui do plantio de cana-de-açúcar. O nome Nanai foi inspirado no licor de Nanais, que é o vinho que os indígenas usam. Do Ananais veio a palavra Nanai. É uma palavra fácil de ser pronunciada em qualquer idioma, seja português, inglês, espanhol. Alguns dizem também que é um molusco na Polinésia e um afluente do rio Amazonas. Os proprietários rodaram e viajaram bastante ao redor do mundo, fazendo algumas pesquisas. Viram algumas ideias em algumas regiões tropicais do mundo e tentaram trazer algumas ideias dessas para cá. Com o desafio aqui do Brasil, não se conseguir construir qualquer tipo de construção ou acomodação nas águas, em cima dos oceanos. Então a ideia foi trazer a água para dentro da habitação. E assim nasceu a ideia do bangalô com piscina privada e todo o conceito que foi desenvolvido nesses últimos anos. A arquitetura procura ter um estilo tropical, com um luxo despretensioso, que deixa você muito à vontade nos seus ambientes, são ambientes arejados, respeitando também as assinaturas de texturas e objetos muito da região. A marca Naná em si é conhecida pelos bangalôs. Há 20 anos foi muito inovador trazer esse conceito dos bangalôs com as piscinas privativas aqui para o Brasil. É por isso até hoje que nós somos conhecidos. Nós temos apartamentos, temos os bangalôs, que são bangalôs com piscina privativa, bangalôs individuais. A gente fala que cada bangalô é um mundo só seu aqui, né? Ele te oferece muita privacidade e é o que as pessoas geralmente buscam aqui. Depois a gente tem as suítes vila, que são quatro unidades, mais privativas ainda, porque elas são totalmente cercadas com a sua própria piscina também e um banheiro que parece um spa maravilhoso, com chuveiro externo. Os bangalôs master, que são os nossos bangalôs mais especiais, são só dois, 140 metros quadrados. O andar de cima é uma suíte, né? Então, com um banheiro que tem vista para o mar, com uma banheira com vista para o mar, um chuveiro que você pode tomar um banho a céu aberto. Então, é uma experiência muito especial. Ele também tem a piscina que começa dentro da sala do bangalô e depois se estende para o jardim. É muito Nanai. Nós aqui no Nanai gostamos de deixar o hóspede bastante à vontade. Ele pode estar por simplesmente desfrutar seu momento dentro da sua acomodação com sua piscina privada e não querer compartilhar aí com outros hóspedes ou, ao mesmo tempo, ele pode se abrir, socializar nas piscinas, seja na praia, seja no spa ou nas áreas de lazer, como as quadras que temos, o pitch and put golf, entre outras tantas. Nanai, ele é conhecido por um hotel para casais. A gente gosta muito dessas comemorações, de celebrar datas especiais. E a gente faz os eventos, pequenos eventos exclusivos, as pequenas cerimônias que hoje estão sendo muito procuradas. A gente meio que se especializou em fazer esses momentos ficarem ainda mais especiais. A gastronomia aqui no Nanai Muro Alto é uma gastronomia internacional e, ao mesmo tempo, ela tem as assinaturas e um traço bastante regional. Muitos hóspedes chegam aqui querendo provar coisas que são da região. Então, alguns pescados, alguns temperos. Um grande exemplo disso é o nosso mix de frutos do mar, onde você tem aí uma variedade de lagostas, de camarões e de peixes da região. Tem a nossa picanha, a picanha sertaneja. É um corte de picanha muito tradicional no Brasil, mas seu acompanhamento é feito com a macaxeira, que é uma coisa muito valorizada aqui na região. Em relação às bebidas, por exemplo, muitos vêm aqui para provar nossas caipiroscas ou caipirinhas e suas misturas com nossas frutas daqui da região também fazem bastante sucesso, como o caju, a ciriguela, o bucajá, que não são tão comuns de você ver em outros lugares do Brasil. O SPA, que é totalmente voltado para tratamentos para relaxar, como é o hotel também, totalmente alinhado com esse conceito nosso do slow, do simples, do descomplicado, é o SPA também. A gente tem uma massagem que foi criada especialmente para nós, que é a Nanai Signature, leva água de coco, que é um ingrediente extremamente nordestino brasileiro, né? Além da experiência do tratamento, a gente tem uma área molhada, uma piscina ali, com uma cachoeira, onde a pessoa pode relaxar antes e depois do tratamento. É a nossa piscina aquecida do Hotel Única, com hidromassagem, então ali ela pode passar antes ou depois da massagem, ela pode ficar quanto tempo ela quiser, só curtindo o som dos passarinhos e a água caindo. Nanai é incrível pelas pessoas que estão aqui e pelo equilíbrio. É muito peculiar você ver um lugar que oferece tanta exclusividade, a gente fala muito essa palavra, né? A exclusividade, a privacidade, mas descomplicadamente, simples, né? Aqui é onde as pessoas vêm para respirar, para se sentirem à vontade, é onde você vem e você escolhe. Eu acho que é muito questão de escolha e equilíbrio. Essa simplicidade, ela oferece isso. Para quem quer descansar, relaxar, isso é muito importante. Obrigada. 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 Obrigada.